Trago uma rosa na boca Amor ou ciúme ou brilho da paixão Trago uma rosa nos raios Sem pecado nem remorso Portanto, viver assim Talvez sobra algum espinho Entre a dor e o carinho De tomar conta de mim Trago uma rosa no sangue Sou amada, sou manteira Dou-me inteira no meu canto Cara a cara com a vida Sou achada, sou perdida Trago uma rosa secreta Que só de noite liberta Meu coração peregrino Chama-se amor ou loucura Com ela fiz esta jura De cantar o meu destino Trago uma rosa no sangue Sou amada, sou amante Dou-me inteira no meu canto Cara a cara com a vida Sou achada, sou perdida Trago uma rosa no sangue Sou amada, sou amante Dou-me inteira no meu canto Cara a cara com a vida Sou achada, sou perdida Sou achada, sou perdida Não me venço desencanto Sou amada, sou perdida Sou amada, sou perdida Sou amada, sou perdida Sou amada A CIDADE NO BRASIL